Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Sou Lomon aqui, sou um dos apresentadores do canal FireMake Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje estou trazendo para vocês algumas dicas e algumas coisinhas que vão ajudar vocês A não só aumentar o seu poder de combate, mas também melhorar seus equipamentos Para que vocês fiquem mais fortes e mais resistentes também E consiga fazer uma composição muito boa com as suas classes Esse vídeo é válido para todas as classes do jogo E vão te ajudar bastante na sua gameplay e na sua jornada Estou aqui com a minha engenheira, nossa wife foi rebaixada a nível 51 Estou grindando aqui com várias brigas, estamos grindando aqui alguns recursos E vou mostrar para vocês algumas coisinhas que vão ajudar vocês na sua jornada de NinoCone Crosswatch Passando para o nosso inventário, pode perceber que alguns meus equipamentos estão com mais um Outros estão com mais sete aqui, outro está com mais quatro, entre outros O que é isso? E isso são upgrades e despertar que você vai fazendo durante sua gameplay Sabe quando você vai lá no ferreiro e você usa alguns pergaminhos? Deixa eu mostrar aqui, alguns pergaminhos aqui Essas caixinhas aqui, tá vendo? Essas caixinhas de roupa, de espada Não jogue isso fora e não venda tão cedo Porque eles vão te ajudar a pegar algumas armaduras que podem ser usadas para despertar Por exemplo, eu tinha uma luva dessa, que ela é de três estrelas Despertei ela para o despertar quatro, de quatro estrelas Quando você pega uma cópia dela, você vem despertar e você vai conseguir uma cópia dessa Quanto mais cópias você tiver desta luva, maior vai ser a tua porcentagem que vai aparecer E melhor vai ser a somatória dos teus atributos da luva que vai te oferecer Tanto que se eu chegar no nível 4, eu vou ganhar um bonde de taxa de resistência de todos os efeitos elementais em 3% Se eu tiver a sorte e conseguir fechar no nível 10 Eu vou ter uma redução de dano crítico sofrido em menos de 5% Vou aumentar meu HP e também o meu crítico Isso é válido para todos os equipamentos do jogo, para todas as classes E o mesmo também é aplicado para as armas também Por exemplo, eu tenho essa minha arma de luz aqui, não de luz, ela é quatro estrelas Despertei para cinco estrelas E pode ver que eu ainda não consegui uma cópia dela Ou seja, eu vou para o mais um Quando eu vou para o mais um, aumenta meu dano de monstro das trevas em até 6% Isso é válido bastante para o jogo Então pegue bastante armas repetitivas de três estrelas Se você tiver sorte de quatro estrelas também pegue Por exemplo, na minha bruxa lá tive sorte, peguei uma dessa de fogo E eu estou tentando pegar mais uma para poder ir para o despertar dois dela Que aumenta meu ataque de água em 6% Isso é válido para qualquer equipamento do jogo Seja arma e seja armaduras que vão te ajudar Ou mesmo é válido para os brincos também, vai te ajudar bastante Eu tinha feito o boss do vulcânico e eu consegui mais um colar desse aqui O que eu fiz? Eu despertei ele, o que aconteceu? Antes que era 5% o tempo de recarga de habilidades familiares de fogo Foi para 5.5% Ou seja, diminuiu mais o meu tempo de recarga Fazendo com que meus familiares de fogo consiga usar mais as suas habilidades ativas Certo? Isso é válido para qualquer coisa no jogo Seja brinco, seja equipamento e seja armas também Certo? E um detalhe muito importante Se você for colocar sua arma de 4 para 5 estrelas 5 para 6 estrelas Estejam cientes que quando vocês forem melhorar e aprimorar Vocês vão gastar T-Hit Então se você está jogando esse jogo e não está visando o financeiro Guarde o máximo de T-Hit Para você pegar as armas que você mais usa A que mais também te dão atributos melhores para a sua gameplay Isso vai te ajudar bastante a deixar essa conta mais forte E também deixar o seu personagem mais preparado para o fator late game do jogo Que é o que? Nível 60, nível 70, 80 Que é onde o filho chora e a mãe não vê Isso também já serve de preparatório Para a grande atualização que está chegando agora Dia 8 Para quem não sabe, fiz um vídeo sobre Assiste lá E está bem informativo para vocês também Tudo que vai chegar no Ni No Kuni Crossword Certo? Então é isso É bem informativo para vocês Para vocês ficarem cientes Sobre como é que funcionam os equipamentos Para vocês darem upgrade Despertar Para você colocar no mais 5, mais 7 Mais 10 É uma questão de sorte também O hit-up Ele é bem punitivo Então guarde o máximo de cópia de equipamento De 3 estrelas, 4 estrelas Mesmo que você não use por agora Mas futuramente você vai usar Isso vai te ajudar bastante Tá certo? Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Estou aqui grindando Me preparou também Lembrando que mais tarde Também tem o PVP de lava Né? Tem que ter 4 hortragas no PVP de lava Eu vou ver se eu consigo gravar E falar como é que foi o PVP E não é nada fácil Tá certo? Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Deixe para vocês No ensalante domingo Amanhã estamos aí com mais vídeos E mais contudo para vocês Certo? Um beijo amigo solo E nos vemos nos próximos vídeos E também nas próximas lives Valeu meus queridos Tchau 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 Tchau